Bom dia galera, eu estou aqui em frente à igreja, pedindo proteção para o Flamengo e orar. Tem muito olho grande, muito olho gordo, pedindo a Nossa Senhora da Aparecida. Galera, muito ladrão, botaram o juiz argentino para apontar o jogo do Flamengo. Estou aqui na casa do bairro de Nova Iguaçu, pedindo ajuda espiritual, que estou com a gangata rouca, deu febre. Estou mentindo, tomando a oxirina, tudo quebrado, desligar a garganta, arrebentado, tanto gritar gol que não foi. Estou achando que esse vai está prejudicando o futebol. Tudo bem. A gente aceitar erros, tudo bem, agora roubar em excesso, como foi aquele roubo com o Grêmio, inadmissível. Não comprando, entende? Então deixa aí um like, se inscreva no meu canal, pânico do Fra. É uma vergonha, falaram que o Flamengo estava roubando, mas quem está roubando não é o Flamengo. Tem que tomar uma atitude aí, os dirigentes, os presidentes, porque machucaram os nossos melhores jogadores. A gente investiu mais de 120 milhões de jogadores para estar lá encostado, que quebraram. E agora, quem vai pagar o prejuízo? Bom dia, galera. Boa sexta-feira para todos.